Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós estamos preparando aqui uma torta de ricota face venda. Gente, é muito fácil de você vender, porque ela é muito gostosa, tá? E bem fácil de você preparar também. Aqui embaixo na descrição vai ficar tudo marcado certinho pra vocês, tá? Vamos direto à nossa receita. Você vai usar um licurificador, tá? Que fica assim muito prático mesmo, ela é muito rápida. Então nós vamos colocar aqui três ovos inteiros, tá? Claras e gemas. E nós vamos pegar essa ricota, são 300 gramas. Eu vou assim dar uma amassadinha nela, cortar pra facilitar assim o licurificador, tá? É aquela ricota fresca, caso às vezes você não encontra, porque eu pego sempre aquela mais macia. Mas se você não encontrar, o que você faz? Você vai pegar aquele queijinho light, que o precinho também é bom. Dá pra fazer também, tá? Com queijinho light. E vamos colocar aqui dentro, ó, do licurificador. Já fiz uma boa sujeirinha. E agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, de 200 gramas. 1 terço de xícara de chá de amido de milho. As minhas xícaras são de 200 ml, tá? Que às vezes é melhor a gente medir assim em xícara, que fica mais preciso, né? Que eu não falo assim em gramas. Por quê? Porque nem todo mundo tem a balança. Apesar que é tão baratinho, mas às vezes não tem. Não é mesmo? Às vezes quebrou, não é verdade? E duas xícaras de chá de açúcar. Tô usando refinado, pode usar o cristal, que não tem problema, tá? E meia xícara de chá de água. Olha que difícil, gente. Agora bater. E vamos bater isso muito bem batidinho, tá bom? Só isso. Pessoal, deixa bater assim uns dois minutinhos, pra ficar bem lisinho mesmo, né? Agora eu vou falar da minha forminha, tá? Então, aqui a minha tem 7 por 3 de altura. Ela não é fundo removível. O que que eu fiz nela? Peguei o pincelzinho e passei manteiga ou margarina. E depois você corta assim, você coloca em cima do papel manteiga e risca e corta assim um círculo e coloca no fundo. Tá vendo? Você gruda só no fundo. Aí você pega o pincelzinho e passa de novo em cima. Por que que a gente tem que passar antes? Que é pra segurar o papel manteiga lá, tá? Então, a gente precisa fazer isso. Então, fiz isso em todas, tá? E agora nós vamos preencher as nossas forminhas. Agora você vai pegar a forminha e nós vamos enchendo ela, olha. Deixa mais ou menos assim um pouquinho, tá? Então, nós vamos colocar, não é que ela vai ser assada em banho-maria, não é. Ela vai, é só pra gente ser mais fácil pra levar pro forno e retirar do forno, tá bom? Então, pessoal, olha, deram 12, 12 tortinhas, tá vendo? Tem um pouquinho, é, faltando só um pouquinho pra encher. Então, eu vou levar agora pra assar o forno, já tá pré-aquecido a 180 graus, tá? Então, eu vou, eu vou levar ele mais ou menos por uns 20 a 25 minutos. É a hora que você pôr a mão, você vê que ele tá levemente firme em cima. Mas ele tá mole, mas só um pouquinho, assim, você percebe que tá já afirmando um pouquinho. Aí a gente continua a nossa receitinha, tá? Pessoal, agora vamos falar quanto que nós gastamos pra fazer essa torta de ricota tão gostosa, tá? Olha, é, eu gastei 30 reais. É, deram 12 tortinhas. O custo de cada uma foi 2 reais e 50 centavos. Então, a sugestão de vendas é 8 reais, tá? E olha, dá pra você ganhar um bom dinheiro. Na geladeira, ela vai durar mais ou menos 4 dias, tá bom? Você vai ficar tranquilo, ela sempre bem refrigerada. Você pode colocar dentro de uma embalagem, já está computada aquela com tampinha. Ou você pode colocar dentro, como eu vou mostrar no final pra vocês, aquele de papel, né? Com aquela sainha, né? De plástico bonitinha. Aí você escolhe, você vê qual é o melhor pra você vender aí na sua cidade, tá? Você pode também usar a caixinha também transparente. E você pode colocar, vou supor, 3, 4 unidades, vender também, assim, 4 unidades juntas, tá? Aí você vê na sua cidade como vai facilitar você, tá bom? E boa sorte pra vocês e ganhem bastante dinheiro mesmo, tá bom? Ó, pessoal, 20 minutos, 25 minutos, ele chega nesse ponto, né? O meu, ele cresceu, ó, parece que tem fermento, né? Então, você vai colocar aqui a geleia. Olha. Pessoal, olha, coloquei no meio, tá vendo? Eu deixei aí, nem espalhei nada, não precisa, se você não quiser. E eu vou voltar agora pro forno, certo? Essa geleia que eu estou usando é a geleia de amora, tá? Tem até pedacinho de amora, é muito gostosa. Você pode fazer a de morango, a que você quiser, o sabor que você deseja, tá? Então, agora eu vou levar pro forno, certo? Continua 180 graus, até que você veja que aqui começou a dourar, sabe? Você percebeu que tá dourando, aí ele já tá prontinho, tá bom? E eu vou levar pra continuar assando, que ainda não tá. Vai demorar mais ou menos, depende do seu forno aí, 15 minutinhos, 10 minutinhos, vai depender do seu forno. Então, agora você fica de olho, tá bom? Então, pessoal, eu errei de falar a quantidade de amido de milho, mas na descrição lá tá super certinho, tá? É um quarto de amido de milho, de as xícaras de 200 ml, tá? Então, um quarto de xícara de chá, tá bom? Já corrigi, não é mesmo? Então, agora o que eu vou fazer? Essas forminhas de cupcake, o que eu vou fazer? Olha, se tiver grudado, você passa a faquinha em volta, mas geralmente nunca gruda. Ela não tá fria, ela tá morninha, tá bom? Olha, você dá uma batidinha. Aí você vê, olha, o papel manteiga ficou aqui dentro. Caso contrário, às vezes ele fica grudado aqui, certo? Então, você coloca aqui essa toalhinha que evita de passar a umidade aqui na forminha, não é mesmo? Ajusta bem e vamos colocar, olha, dentro da nossa forminha, certo? Olha que gracinha que fica. E aí eu vou fazer todas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto